A gente sabe muito bem que garotas e garotas são muito diferentes, certo? Eu tô aqui hoje com a Isabela pra evidenciar isso aí pra vocês e mostrar como que a vida das mulheres é muito mais fácil que a dos homens. Já dizia um grande filósofo por aí que consome uma pílula vermelha. Sim, o Breyer. Ah, não posso falar o nome. Então hoje a gente tá aqui pra expor isso pra vocês, pra mostrar como que as mulheres têm muitos benefícios, como, por exemplo, ficar recusando pessoas lindas e bonitas como eu. E eu sou o que, por acaso? Se eu não te recusei? Calma, eu vou te segurar, ó. Quer um exemplo de como que os homens e as mulheres são diferentes? Olha isso daqui, ó. Mulheres flertando, ó. A vida das mulheres flertando. Fica na dela, olhando. Não, mexe de dia no cabelo, realmente. Aí você vai ver os homens flertando, eles estão lá. Tem que fazer mil piruetas, mil parabalistas, contar piadas, ser engraçado, ser bonito. Mentira, o Léo tá falando isso só porque as poucas tentativas dele de flertar foram totalmente frustradas. Não, não. Teve uma vez que eu tava na balada, estava um pouco alterado. Encontrei uma menina que estava na minha frente, muito bonita. Fiquei muito interessado pra ela e eu flertei do melhor jeito possível. Fica aqui, eu vou ensinar pra vocês, tá? Presta atenção. Olhei pra ela, bem no fundo da alma dela. Sabe aquela encarada que a gente dá no caráter da pessoa? Da mulher? Fiz assim, ó. Aí ela fez uma cara pra mim assim. E saiu. Eu só queria falar que, infelizmente, essa é uma história real. Puderam o Léo que isso fosse fique, mas o erro do Léo aí foi ir com um amigo muito mais bonito que ele na época. Muito bom. Eu não acredito. Tu foi com ele e tu perdeu? Beijo pro t... Que estiver assistindo esse vídeo aqui, tá? Homens flertando, vai. Ficou encarando? Como é que é isso aí? É. É assim mesmo. Fica parecendo psicopata. Realmente. Ficou até assustada. A pessoa começa a se sentir errado. Sai estranho. Isso aqui é mulheres flertando e homens flertando. Mas esse negócio de flertar desse jeito, as mulheres fazem também, tá? Já tomei muitas encaradas monstruosas das quais eu ficava sem graça das mulheres. Só parem com isso. Não. Mulher também, quando não sabe flertar, gosta de ficar tocando. Nossa, adora ficar num toque. Na minha frente, teve uma menina que deu em cima do Léo. Na minha frente. Vamos falar das meninas que davam em cima de mim? Mas você pode falar com ênfase pras pessoas acharem que é verdade. Não, é real. Tinha uma doida lunática que ficava esfregando a mão na tatuagem do Leonardo. E eu falava, Leonardo, ela está dando em cima de você. Ele ficava, Isabela, que mentira. Ela só estava interessada na minha tatuagem. Eu vou estar de voar. Essa pessoa não quer falar sobre isso aqui, não. Porque isso aqui é um assunto delicado, tá? Vai começar a lavação de roupa suja. Mas as mulheres flertando, elas também deixam as diquinhas dela ali. Mexe no cabelinho. Sorrisinha é onde foi o resultado já. Mas a do cabelo é um clássico, tá? Se você está encarando uma menina ali e ela deu aquela mexidinha no cabelo, talvez exista um mundo, se você não for um esquisito, de que ela está flertando com você, entendeu? Sim, ou então ela só está com o cabelo na cara. Puberdades meninas versus meninos. As meninas morrendo de cólica, é isso? Ah, eu entendo. Eu quero assim mesmo. Dói e nenhuma posição ajuda. É, tá. Que isso, mano? Eu imagino desse jeito, tá? E qualquer coisa que você me fale que não seja compatível com esse meme aqui, eu não irei acreditar. Isso aqui é realmente uma verdade absoluta. Os homens que estão nos assistindo aqui sabem como que é passar pela fase da adolescência e qualquer vento torto que bate ali. Mas isso aqui é só a Isabela tentando apagar de puritana, porque a gente sabe, já vimos em outros vídeos, que eu vou deixar linkado aqui no card, de que a Isabela na adolescência gostava de ficar se esfergando pelos cantos aí de toda a casa, dos móveis e das cadeiras. Não, não. Você não vem apagar de puritana. Não, isso aí eu fui descobrir anos depois, tá? Descobri o descoberta. Não. Mulheres escolhendo homem. Tem que ser rico, lindo, arrumado e ter pelo menos 1,80m de altura. Mentira isso aí, viu? Isso aqui é duro pra muitos homens, velho. E é as mulheres. Vamos ver. Homens tem que ser mulher. Opciona. Cara, isso aqui é mentira. Que mentira, mas cabeluda. Cara, eu não sei se é muito mentira não, viu? Os homens, pelo menos os que eu conheço, talvez eu acho que eu só ande com homens com baixa autoestima, mas a maior parte deles tem que ser exatamente esse critério. Não, não, não. Hoje em dia não tem homem que presta, Leonardo. Na minha época não era assim. Eu senti falta ali, Isabela, do cara colocando ali na parte das mulheres. Não pode ser calvo. Isso aqui acontece, realmente. Ah, não. Isso aí é verdade. Isso aí é a única exigência que a gente tem. Inclusive aqui poderia encaixar perfeitamente o AD da... Não vou falar aqui porque eu vou cortar no vídeo, o Rafa vai cortar, mas... Vamos logo, vamos logo. Você é homem que tá me assistindo aqui, calma. Que isso aqui é um meme, não significa que as mulheres querem homens com mais de 1,80m, que tem que ser bonito, com sorriso lindo, o cara tá decente. Calma. Você pode não ter nenhum desses e ainda conseguir o seu par de meia, tá bom? E eu não tô nem falando literalmente o par de meia. Onde? Em algum lugar no mundo, gente. Existe muita gente no mundo. Como os meninos se deitam pra dormir? Como, moça? Deitou na cama? É normal, né? Ok. Definitivamente é uma dormida. Como as meninas se deitam? Mas não faz a menor diferença. Isso aqui é só pra ela mostrar o... Olha... Eu tenho uma hipótese. Eu acho que ela quis dizer que os homens não dormem de bruxo por conta das bolas... Bolas. E, em contrapartida, eu não deito mais de bruxo, porque desde quando eu coloquei silicone, eu não consigo mais. Eu sinto que eu vou esmagar o silicone, ele vai furar e eu vou morrer intoxicada. Eu acho que essa moça aqui quis mostrar o tabiceiro dela, né? O step. E eu quero deixar bem claro que são belíssimos, serve-seiros, tá? Realmente servem. Imagino que devam ser muito bem acolchoados. Ela tá vendo como você é esquisita? Não. Eu acho que aqui ela quis mostrar o corte de cabelo dela, que com certeza ficou lindo. Ou ela quis mostrar só uma outra visão. Uma visão que as pessoas que forem lá no quarto delas e forem assistir ela dormindo vão ter. É, eu não sei se isso aqui tá muito certo. Não comenta aqui embaixo qual posição você, homem ou menina, usa pra... Pra dormir. Pra dormir, coloca lá. Homem de bruxo, menina deitada. Mais uma vez, pra dormir com a oposição você dorme, não com a oposição... Eles não fazem essas coisas pra lá. É verdade. Você vai parar aí. Eu, quando eu fico doente... Como é que eu sei sentimento? É mulher? Mas quando eu sento apaixona... Ah, não. É, limpa a casa. Por que tem que ser a mulher limpando a casa doente? Então, não sei. Fica aí a reflexão, né? O meu marido quando ficou doente? Na verdade, são doenças diferentes, claro. Entendi o que eu quis dizer aqui. A moça ali, na verdade, ela só tava com uma cólicazinha. Só, né? A moça, cara, que cancelada, cara. Só tinha acabado de dar luz isso aí, pô. Pelo amor de Deus, tá novo, né? Agora o cara ali, mano, a gente tem que respeitar que tava em estágio terminal ali da gripe dele. Tem que respeitar a sinusite ali do mano, né? É, a moça também. Qualquer alergia que o Leonardo tem, ele toma remédio. E aí, ele usa da desculpa que o remédio dá sono pra ele dormir a tarde inteira. Só que o plot twist aqui, o remédio que eu comprei pra ele... Não dá sono. Não dá sono, você não toma, você não sabe. Quero deixar bem claro aqui que eu sou uma pessoa muito alérgica. A trabalhar. Em troca de eu estar gravando esse vídeo aqui doente aqui pra vocês hoje, eu exijo que vocês, no mínimo, deixem o like e se inscrevam nesse canal aqui pra... Valorizar o trabalho desse youtuber que eles falam. Ajuda a gente a comprar um remédio pro Leonardo que realmente dê sono pra ele ter desculpa pra dormir. Mulheres versus homens na hora de tancar o carro. Como é que é isso, moça? Vai lá, moça. Bateu com tudo, já vi ali, já tô irritado. É verdade. E tancou umas sete vezes, é isso? Pô, real demais, cara. Tá, o homem... Vamos ver. Vai bater devagarzinho. Não, bateu com tudo também, meu. Pelo amor de Deus. Reputado. Pô, pior que... Foi reputado, cara. Pior que eu sou assim mesmo. Isso aqui é um desrespeito para homens com TDAH, não diagnosticados, mas no TikTok... O Léo é exatamente assim, e eu sou exatamente assim também. Eu tenho medo de que na hora que eu vou trancar o carro, o motorzinho falha, e aí não tranca nada, e assaltei o carro e ropa tudo. O motorzinho falha, não sabe nem o que tá acontecendo. Eu só quero deixar bem claro que a Isabela, ela não tem carro, ela dirige moto. E a moto, ela não tranca com a chave ali, entendeu? Qual que é o nome mesmo, o motorzinho? O motorzinho? Motorzinho do carro, o bipzinho. O alarme. Você aperta... Mulher versus homem. Na hora de fazer o quê? Derrubou, limpou. Claro. Não, eu faço isso também. Isso é mentira, eu faço. Ah, às vezes, amor, às vezes. Não, para. Às vezes, mas acho queiroso mesmo. Não, que cebozeira. Eu não faço isso daí, não. Quero deixar bem claro que eu limpo as coisas que eu sujo. Eu não gosto. Tem um pouco de toque com limpeza, eu confesso pra vocês. Mentira, mentira. Você... Eu que limpo a louça aqui de casa. Isso é verdade. Mas você, quando tá com preguiça de tomar banho, só passa um lenço umedecido. Ou eu lavo na pica. Mas aí são outros 500. Eu não tô falando do meu próprio corpo. Estou falando do chão, do ambiente, dos móveis. Eu deixo ilustradinho pra você usar depois. Ah, mano. Sem maquiagem e como o homem acha que é sem maquiagem? Aliás, sem maquiagem. Aí a moça ficou toda maquiada, passou até um glóizinho. Passou. Perceba que ela passou base, passou pó, tá vendo? Tá, realmente, realmente. Isso é muito real. Porque os homens, eles acham que quando a mulher fala que tá de maquiagem, ela tá com aquela maquiagem pra casamento, pra formatura. Tudo preto, tudo muito chamativo. Infelizmente de novo, o Michael Nervosa, right? Mas, na verdade, eles esquecem que há várias vertentes de maquiagem. E, na verdade, eles não gostam da gente natural. Homem, tem essa tendência de achar que mulher com maquiagem é feia ou algo do tipo. Mas fica aqui o meu questionamento pra você. Ou se o seu esquisito tá me assistindo, que fica reproduzindo esse tipo de coisa. Você com maquiagem, você acha que você vai ficar bonito? Você acha que vai resolver a tua cara? Não vai. E aí, maquiagem não faz milagre. E, digo mais também. Não é porque a mulher usa maquiagem que ela é feia naturalmente. Você também faz várias outras coisas, procedimentos, pra ficar mais bonito. O próprio ato de você cortar o cabelo já é uma parada que não é natural do seu corpo. E por que o Léo ficou irritado aqui? Por que o Léo pegou ar? Porque o Léo já fez tratamento pra crescer a barba. Você acha que essa beleza, sim, já nasceu assim? Já nasceu barbudo da mãe dele? Não é natural, não é natural. Você que fica... 10 a 1 de se tirar a maquiagem fica horrorosa. Então vai lá e mexe a tua cara de maquiagem e continua feio ainda, seu esquisito. Vai pra balada ficar com ninguém. Ou por que as mulheres usam e os homens acham feio? Cropped da Love. Cropped da Love? Não. Mano, cropped da Love. Muito feio. Nunca vi cropped da Love. Cropped Love Love? Nunca viu? Aqueles cropped que vem com uma fita assim, sempre escrito Love Love, tá ligado? Love, 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 Love. Só Love, Só Love. Gosto, gosto. Sutiã e calcinha bege. Esse eu te corto. Não, mas a mulher que tá usando sutiã e calcinha bege, ela não tá usando pra te seduzir, né, amigo? Então, exatamente. Na verdade, isso daí reflete uma conduta que mostra a frustração dele ao descobrir que a mulher não usou uma roupa para seduzi-lo. Não tô falando do amigo aqui em específico, obviamente. Mas eu tô falando aí com você, com eu, com o líder e com o homem. Sinto em te dizer, meu amigo, das duas opções. Se a mulher ou ela tá usando roupa bege com você, ou ela tá usando lingerie que não combina, ela não tá tão afim assim de você não, viu? Calma, eu vou falar devagar pra você não se assustar. Vocês são só amigos. Sandália gladiador. Ah, feio. O que é sandália gladiador? Não conhece. Sandália gladiador? É uma sandália que vem com umas fitinhas e aí vai pra sua canela, tá ligado? Aquelas fitinhas que sobe na canela. Aquilo ali é meio paia mesmo. Essa eu não tô ligado. Eu acho que esse cara aí, ele tá em quê? Em 2005, pelo menos, mulher usando essas coisas ainda, porque eu nunca vi, mano. Mas essa moda é realmente bem antiga. A do crop de Love Love é lá pro 2018, 2019. É, mas a gente já tá em 2023, amigo. Aqui temos dicas de moda, de homens e também dicas de relacionamento. Então, se a sua amiga tá aí te mostrando, Ai, olha, eu coloquei um sutiãzinho bege pra não aparecer na minha roupa, pra não ficar transparente, ficar aparecendo nos picos do peito. É só amigo. Agora a Isabela vai listar. Que coisa que as mulheres não gostam de ver os homens usando. Vai, Isabela, lista aí. É, casaco preto, fone de ouvido, piercing na sobrancelha, tem braço torto. Mulheres mandando os nudes versus os homens mandando nudes. Tá, esse aqui eu já vi muitas mulheres falando sobre também. Muito real, tá? A mulher, ela procura uma lingerie bem bonita. Ela procura o melhor ângulo dela. E você só pega o seu negócio ali, meia bomba e manda foto. Não, mas eu quero deixar bem claro aqui que as mulheres têm muitas opções do que enviar, de quais ângulos utilizar. O homem só tem uma. Mas dá pra ser sexy mesmo com essa opção. Ah, é difícil, Isabela. É difícil. Não dá pra ser tão criativa assim. Os homens que são especialistas em enviar foto do caráter. Comenta aqui embaixo quais ângulos vocês gostam de utilizar. Não, porque eu gosto aqui de utilizar... De baixo pra cima, pra dar a impressão que é maior. Homem versus mulher pós-término. Como é que é o homem? A música. Homem, primeira semana. Tá curtindo. Tá de boa, curtindo o rolê. Tá garotão. E a mulher tá na bad, comendo sorvetinho, assistindo Friends com os amigos. Tá contando pras amigas. O homem tá na bad agora, né? Começou a ficar... Pensativo. Agora o homem tá na bad, ó. É, isso aqui eu já vi muita gente falando sobre também, tá? E a mulher aí já tá felizinha. Agora ela resolveu curtir. Sim, começando a superar. E o homem ficou na bad. É. E a mulher tá em paz agora. Isso acontece mesmo. Foi indo pro rolê. Ou seja, a gente tem um ciclo invertido ali do término dos homens e das mulheres. Mas eu não sei se isso aqui é uma regra geral, obviamente, né? Porque varia muito indivíduo pra indivíduo, relacionamento pra relacionamento. Mas eu já vi muitas mulheres falando sobre isso também, tá? Isso aqui era meme antigo que a galera fazia no Facebook. Sim, mas todos os homens que eu conheço que terminou o relacionamento utilizaram dessa fórmula secreta aí. Ficava na bad depois? Ficava na bad e depois pedia pra voltar. Então saiba que se você terminar comigo, é isso que te aguarda. Com a diferença que você não sai, não tem vida social, não conhece ninguém, não tem amigo pra ir pra festa. Provavelmente vai ficar aqui só jogando Dota e chorando com seus amigos. 3 hábitos estranhos dos homens partindo. 3 hábitos estranhos que os homens têm que as mulheres não queriam saber. O quê? O primeiro é o bat-bag. Bat-bag? Isso acontece antes do banho, quando a gente olha pro espelho e começa a balançar o menino. Não, mas isso aí não. Eu nunca fiz esse negócio aí não, velho. Mano, é muita autoestima, né? Porque eu imagino em qual contexto você tira a sua roupa e fica balangando lá. Você fala alguma coisa? Pior de tudo é que ele deu um nome pra isso. Bat-bag. O segundo é que quando tá frio, a gente coloca a mão dentro da calça. Tá bom, isso é verdade. É bom, isso é verdade. Cara, você coloca a mão lá pra esquentar, faz isso, funciona muito. Mano, toda época do ano tem um motivo pra colocar a mão lá, né? Exatamente. E é sempre muito prazeroso, muito bom. E a terceira é que depois de cada um com você, a gente cheira os dedos. Cheira os dedos? De seu perfume. Calma aí. Cara, que coisa errada. Não, cara, como assim? Ficar em que sentido? O que ele tá falando? A única coisa que eu sou culpado desse vídeo aqui é de botar a mão lá dentro. Agora, dessas outras duas aí, eu quero dizer que como homem, não tenho responsabilidade nenhuma, nem jurisprudência sobre essas coisas que esse cara aqui está comentando. Não, mano, não tô falando sério. Você já sentiu o cheiro? Não, cara, cheirar o dedo, que bagulho esquisito, mano. Uma vez aqui em um vídeo, eu revelei que eu cheirava as minhas calcinhas às vezes, na hora de tomar banho. E às vezes eu cheirei cueca do Léo. Mas, incrivelmente, esse cara consegue ser mais estranho do que esse relato meu. Motivo no qual as mulheres e os homens praticam amor próprio. Mulheres, insônia, tédio, tesão mesmo. É o motivo dos homens. O que eu salsaco, uma coisa... E uma coisa leva a outra. Cara, eu imagino exatamente assim, tá? E não só isso também, né? As mulheres têm vários outros estímulos que não necessariamente visuais. Então, pode ser assim, deu na telha, pensou ali, vi um filme, imaginou alguma coisa ali e ela já fica mais animadinha. Agora, o homem é literalmente... Ai, tô com frio, vou esquentar minha mão. Ops! Mas você abstei disso aqui, né, Léo? Ah, é ruim, Zezé? Você tá jogando uma competitiva no LOL ali, você perde, tá estressado e vai fazer alguma coisa pra estressar. Agora, o meu medo é porque eu não sei se você é esquisito ou se isso é algo comum entre os homens. Mulheres versus homens, sabe? Tirando a roupa. Botou na cadeira ali. Isso, dobrou. E o homem... Só jogou. Não é bem assim também. Eu sou um cara que não gosta de roupa jogada. A Isabela pode... Isabela, você é bagunçada, você larga roupa jogada. Eu sou bagunceira mesmo. Mas o que você tem a me falar, que eu fui arrumar o armário e encontrei só roupa suja no meio das suas coisas. Quer dizer, o Léo não gosta de roupa jogada, mas pra não ficar jogada, ele simplesmente entrocha tudo dentro do armário pro campo de visão dele ficar limpo, mas o armário tá todo bagunçado e sujo. Eu queria dizer que roupa suja é uma questão de perspectiva, primeiramente, sobre a minha ótica não estava suja. E, segundamente, ela não estava entrochada lá dentro. Ela estava organizada dentro da sua própria bagunça. Léo, enrolar a blusa e fazer um bolinho com ela não é ficar arrumada. É melhor do que jogar no chão e deixar no canto pela casa. Pelo menos ela estava num canto onde só eu sei que ela está lá. Se você quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui, ó. Vai lá. Aaaaaah!